Bom pessoal, estamos aqui na loja da Fratesc e como vocês podem ver, a Fratesc mudou a caixa básica dela. Antes era o 20C da Rumo, que estava na caixa básica e agora é uma G12 da Rumo Logística. E bom, está indisponível as caixas básicas ainda, agora né, mas esse aqui foi anotis de última hora que chegou nos grupos de Whatsapp, para quem não está sabendo. Eu a princípio achei que seria personalizada, mas aí quando eu vim aqui na loja da Fratesc, eu tirei essa dúvida e realmente, a máquina ela é original. Então, para quem não está sabendo aí, essa aí é a novidade. E agora, todo mundo está se perguntando, e a U20, né? Que era a U20 que era a máquina que estava antes aqui na caixa básica. E muitas pessoas estão elaborando hipóteses aí do que pode acontecer com a U20. Se ela pode sair de catálogo, se ela pode... Se eles vão vender avulso, né, separadamente, mas creio eu que não sabemos. Só o tempo dirá. Mas, se sair de catálogo, realmente vai ser um tiro no pé. Como muitas pessoas estão falando nos grupos aí, porque a U20, no meu ponto de vista, deveria ser vendido avulso, tanto a G12 quanto a U20. Porque eles iriam lucrar mais, tá? Com a... Com as máquinas. Iriam lucrar mais com... Com as vendas, porque aí eles estariam vendendo os dois modelos. Mas, a U20 nunca foi vendida avulso, então... Não sei se eles vão vender avulso à U20. Mas, se tirar de catálogo, realmente vai ser um tiro no pé, porque... O pessoal gosta da U20, mesmo ela sendo fora de escala, que o pessoal tanto fala, né? Mas, só o tempo dirá mesmo. E eu espero mesmo que venha separado a U20, tanto a U20 quanto a G12, tá? Eu torço pra que isso aconteça. Mas, vamos ter que esperar aí o que vai acontecer. Se você vir aqui, ó... G12, tá? Ela só tá na caixa básica, então, ó... Ela não tá na... Na aba das G12, tá? Ela ainda não tá. Não sei se vai vender... Separado também, mas, ó... Ela não tá na aba das G12, tá? E aqui na caixa básica tá disponível, né? Olha só. Descrição do produto. Locomotiva, ó... Informações. Uma locomotiva G12, três vagões 2087. A locomotiva G12, ela não tem código da Fratesc, então... Não tá vendido avulso ainda, tá? Em relação ao U20C, eu creio eu que não esteja vendendo avulso. E não estão mesmo, ó... Tá? Nunca venderam e eu acho que não estão vendendo avulso. Então... Essa aí é a novidade, pessoal, tá? Aí na loja da Fratesc. Ficou um tempo aí as caixas básicas da Rumo fora de estoque, produto disponível. E creio eu que seja por causa disso, que eles estão faltando matéria-prima pra fazer aí as... As locomotivas, os vagões... Então eu creio eu que seja por isso que tenha ficado tanto tempo aí fora. Eu acho que eles não tiveram matéria-prima também, pra fazer a U20, talvez. E lançaram a G12. Isso aí é um grande salto, tá? Porque a G12, ela tem pintura da U20. Da U20 não. Ela tem pintura real na G12, da Rumo. E... Isso aí é muito bom, tá? Isso aí é um ponto... Um salto grandíssimo. Um salto enorme pra... Pro ferromodelismo. Por causa desse lançamento aqui da G12. Então é só isso de foto que eu tenho, tá? Então, esclarecendo as dúvidas aí pra vocês, tá? Já é definitivo já esse lançamento. Da... Da G12, da Rumo. Nas caixas básicas Fratesc. E qualquer coisinha aí eu vou avisando vocês, tá bom, pessoal? Do que eles podem lançar. Tá lançando aí. Se eles vão colocar a vulsa a G12, né? Pode ser que... Eles podem... Tá vendendo a vulsa a G12. Mas eu torço pra que eles consigam vender a vulsa. Tanto a G12 quanto ao 20. Tá? Que não remova de catálogo aí. Senão vai ser mais um vídeo aí do nosso canal. Tá? Então, por enquanto é a... Essa é a novidade, tá? Tá com R$442,00. Mesmo preço. Não subiu e nem abaixou o preço. Tá? Então aí, ó. Na loja oficial da Fratesc. Tem a locomotiva G12. Com os vagões da Bitola Larga. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí. Essa é a novidade que eu tenho pra trazer pra vocês. Falou.